Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vou contar uma história meio blogueira pra vocês, hoje eu vou contar um negócio diferenciado. Mas olha só, agora dia 27, dia 27 de agosto, o Rudizão tava dormindo, fazendo a sua naninha, dormindo o sono dos campeões, 7 horas da manhã me toca o interfone, pererim, 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 alívio pra mim, quem é isso? Sou eu, boy! A dona Samsung mais uma vez me surpreendendo e me trazendo uma caixa, mas que caixa que será que é? Não sei, caixas, a Samsung já me deu muitas caixas. Minha casa está lotada de caixas da Samsung, são muitos produtos diferenciados, são muitas ações muito legais, são muitas surpresas agradáveis, contendo cafés da manhã e produtos maravilhosos. Eu sei que isso fica, o pessoal fica um pouco chateado mesmo, mas é a vida assim, cheia de dificuldades, meu querido. Mas vamos lá! O mais importante é que eu recebi uma caixa que pode ser provavelmente a caixa mais legal do ano de 2020. Eu recebi essa caixa aqui, mais uma caixa da Samsung e... o logo da Samsung é tudo torto. Uh! Mais uma caixa da Samsung, meninas, tudo bom, recebidinhos. E hoje a gente vai abrir ele com... ela... ele... elo... belo... ele... u... 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 What? Vem comigo. E olha só, rapaziada, que caixinha bonita, que caixinha cheirosa. Vamos ver o que tem aqui dentro? Vamos dar uma olhada no que a gente recebeu da Samsung Brasil, pra poder ajudar a gente a ter mais produtividade e criatividade? Vamos que vamos? Olha só, abrindo a caixinha... uuuuh... Eu gosto assim, eu gosto de caixa misteriosa, caixa diferentona, olha que caixa bonitinha. Vamos abrir as portas da esperança, olha lá, olha só, olha lá, eee! O Samsung Galaxy Note 20 Ultra is in the house, my friends. E agora sim, senhoras e senhores tech nerds, sem mais delongas, vamos abrir esta belezinha. Ah, meu Deus do céu. Ó, eu nem vou precisar da gloriosa faquita de pão, que hoje vai ficar um pouco de folga. Hoje a folga dela, né? Quarentena. O produto já tá abertinho previamente por mim lá embaixo pra conferir. E olha só, também do jeito que eu recebi o produto que veio chacoalhando, voando, meu Deus do céu, socorro, né? O Note 20 Ultra e sua caixa é removida. E olha, meu filho, olha só pra... Ai, olha o plastiquinho, já tiramos o plastiquinho, já removemos a delícia do plastiquinho. Prestem atenção nesta cor, rapaziada, neste Mystic Bronze. E como eu falei pra vocês em muitas lives e em conteúdos aqui no canal, eu tinha certeza de que a pegada desse smartphone ia ser muito boa, por conta desse material, desse vidro fosco, desse Gorilla Glass Victus maravilhoso aqui. E sim, eu não me arrependi do que eu falei, tá? Eu sempre achei que isso aqui fosse ser muito bonito em pessoa. E é, é muito bonito em pessoa, ele tem uma pegada muito bacana. Evita muito pegar marca de dedo e protege bastante contra risco. Claro, o bump da câmera é consideravelmente gigante, dá pra perceber pelo vídeo, mas é um smartphone muito bonito, tá? Vamos dar uma ligadinha nele aqui, enquanto a gente não começa a brincadeira. E vamos ver, olha só... Uuuuh, modelinho 5G do pai, se liga! E vamos dar uma olhada no que vem dentro da caixa. A Samsung vai mandar pra vocês, obviamente, o que ela tem de mais premium nos seus acessórios, né? Ela não vai economizar. E ela manda aqui um carregadorzão de 25 watts, um fast charge de 25 watts. Sim, um pouco mais lento que o de 45 watts que a gente tem no S20 Ultra, mas ele é um Adapted Fast Charge, então ele vai conseguir carregar aí razoavelmente rápido, sem nenhum problema, tá? Entradazinha do cabo USB-C também. Aqui a Samsung provavelmente vai mandar o kit clássico dela de cabo e fone de ouvido. Aqui nós temos o clássico cabo, cabozinho USB-C pra USB-C, muito pumps. E o fonezinho de ouvido clássico da AKG, que vem melhorando a cada geração. Essa aqui já é a última geração dos foninhos da AKG, com sons cada vez mais graves e cada vez mais interessantes de ouvir. Eu lembro que os primeiros não eram muito bons, mas esses daqui, meus queridos, são sensacionais. E eu tenho o da S20 Ultra e gosto bastante. Mais caixinha de, ah, eu quero ver uma coisa muito importante, vamos ver se tem capinha, vamos ver se o bicho vem capinha. Hum, hum, vem cá. Será que ele vem com capinha? Tem que ver com capinha, hein? Opa, já tô sentindo um negócio aqui. Já tô sentindo um negócio protuberante aqui, rapaziada. É, não. A minha versão veio sem capinha. O que é um pouco triste, eu confesso. E, meus queridos, as mudanças da linha Note já começam na tela. A gente já vê que a gente tem uma tela que é bem semelhante à tela do Note 10, mas que recebeu, obviamente, algumas melhorias muito significativas pela Samsung. Essa tela tem um nome comprido, porém muito da hora, de Super Dynamic AMOLED 2X ou 2X, mostrando que a Samsung melhorou o brilho, o alcance dinâmico, a capacidade de HDR10 Plus e toda a parada interessante pra rodar a 120 Hz. Então é uma tela aqui que roda a 120 Hz. Mas, diferente do irmão mais jovem, que é o nosso querido S20 Ultra, o S20 Ultra consegue rodar padrão, né, o sistema todo em 120 Hz e fica cravado em 120 Hz, enquanto o irmão usa o Adaptive Sync, o lance de você poder ir mudando de refresh rate conforme o que aparece na tela. Eu, sinceramente, prefiro a solução do S20 Ultra, porque mantém 120 todo o menu e acabou, mas aqui talvez seja uma opção da Samsung pra economizar bateria. Então, nos menus, por exemplo, aqui, às vezes eu sinto que eu tô em 60 Hz e poderia estar em 120, em alguns aplicativos como a Play Store, eu sinto que ele salta pra 120 pra deixar mais fluido, e quando a gente volta pro menu inicial, parece que ele não volta pra 120 como no S20 Ultra. Então vocês vão perceber essas mudanças de refresh rate com o tempo, o que eu gostaria que tivesse uma opção só pra cravar do 120 ou 60. O usuário escolhe se ele quer gastar mais ou menos bateria, e esse lance de ficar calibrando, automaticamente eu não sou muito fã. Mas o operator tá muito bonito, não tem nenhum o que falar, as bordas curvas tão um pouco menos curvas do que no ano passado no Note 10 Plus, a curva tá menos acentuada, e a Samsung já manda aqui, ó, uma película, né, protetora, não arranca essa película, porque ela é muito importante, ela é uma das melhores películas que vocês podem achar, porque a Samsung já aplica de fábrica, não tirem, pelo amor de Deus, tá? Aqui na parte de trás, a gente tem o conjunto quádruplo de câmeras, mesma câmera de 108 megapixels que a gente já tá acostumado no S20 Ultra, né? Abertura de f1.8, gravação de vídeos em 4K a 60 ou em 8K a 24 quadros, e a gente tem as outras duas câmeras que acompanham, que são outras duas câmeras de 12 megapixels, uma câmera telephoto com zoom de 3x e que faz mais ou menos aí uns 50x de space zoom, mas que você consegue bons resultados, diferente do S20 Ultra, que lá em 100x ficava meio borrado, e uma câmera clássica aqui, é Wide Angle, uma câmera ultra-wide pra gente fazer fotos também de 12 megapixels, completando com um quarto sensor TOF, e uma adição muito importante que o S20 Ultra não tem, e que esse cara tem, é o lance do motor de foco a laser, do módulozinho aqui de foco a laser, pra você ter mais precisão no foco. O S20 Ultra, ele tem o periscópio, né, pra fazer o zoom, e não tem foco a laser, e em troca desse periscópio, a Samsung usou uma coisa um pouco menor, e conseguiu nesse bolachão aqui, espaço pra colocar flash quadritone, e esse lindo foco a laser, que vai ajudar muito no foco e nas fotos durante a noite. E é claro que eu não poderia deixar de mostrar pra vocês um pouquinho do vídeo, em 4K a 60 quadros, do Galaxy Note 20 Ultra. Essa aqui é a câmera principal de 108 megapixels, gravando em 4K a 60 quadros. Olha só, aquele closezinho no mingau, aquele closezinho de sempre, no meu gato esfarrapado. Deixa eu mostrar pra vocês aqui na rua, ó. Olha que belezinha. Câmera zona top, focando aqui na rede. Agora focando lá no mundo. Agora vamos dar aquele zoomzinho, né? Se liga, pai. Zoomzinho de 2X, zoomzinho de 4X. Olha o de 4X, cara. Pra vídeo é sensacional. E vamos pro zoomzinho máximo de 10X digital. Cara, legal, hein? Ó, o prédio tá bem longe da gente, ó. 10X. Agora vamos dar uma olhada no zoom de microfone. Aproveitar que o rapaz tá limpando ali embaixo, ó, tirando a grama. Eu vou dar um zoom nele, pra vocês irem o microfone indo nele. Vamos esperar ligar a câmera? Não, bagulho. Liga aí, moço. Liga o treco aí, garoto. Liga o bagulho aí, tio. Tão esperando você brilhar, parça. Liga aí. Ó, sem zoom de áudio. Com zoom de áudio. Muito very nice. Mas, rapaziada, uma das coisas que mais mudaram na linha Note não é só a cara dela, nem esse quadradinho de câmera bem grande, mas a gente tem uma mudança drástica aqui embaixo, o que caracteriza a linha Note como Note, né? A caneta S Pen. A gente teve uma mudança muito engraçada do lado da S Pen, que agora tá pra algumas pessoas do lado esquerdo e direito, mas se você segura o smartphone assim e dá uma olhada nele pra baixo, ele veio parar pro lado esquerdo. Eu sou desto, então vou precisar me acostumar muito com isso. Mas a S Pen teve melhorias, teve melhoria de precisão, logo, logo faremos testes mais profundos com ela. Mas a coisa mais importante agora, ela vem na cor do aparelho, ela vem nessa cor Mystic Bronze. E o mais legal é que a tela e a S Pen receberam updates grosseiramente avançados pra que o tempo de resposta seja de 9 milissegundos. Então, a gente caiu um tempo muito alto aí de 28 para 9 milissegundos da geração passada e a sensação de você passar o lápis, passar a caneta nos menus ou abrir os aplicativos ou desenhar como se fosse uma folha de papel é muito maior dessa vez. Eu vou fazer testes pra vocês aqui, mas com certeza já dá pra sentir que a S Pen tá bem mais esperta e bem mais responsiva. A tela de 120 hertz meio que pede isso e 9 milissegundos é muito rápido. Eu acho que a gente tem praticamente a sensação de escrever numa folha de papel e a Samsung vem melhorando muito nisso. A S Pen ganhou gestos como a gente já sabe no ano passado, de fazer circulozinho pra abrir aplicativos ou escrever letras na tela pra você poder fechar ou abrir aplicativos e isso tudo vai tendo um review completo pra vocês. Mas dá pra perceber que a caneta tá um pouco mais fina, tá um pouco mais fácil de ser alojada aqui no slot pra ela e o smartphone como um todo não mudou muito na geração passada, pelo menos não na parte da frente, né? A gente continua com o mesmo corte de câmera, o mesmo punch hole abrigando a câmera de 10 megapixels. Então, na parte da frente nós temos aqui uma camerazinha de bolinha que tá menor, mas ela ainda tem 10 megapixels e a abertura de f2.2. Nesse ano, a Samsung trouxe um sensor da Sony pra cá. São três sensores Samsung aqui atrás, a ISOCELLS, mas é um sensor Sony pra fazer a sua selfie de f2.2. E essas câmeras conseguem gravar em 4K a 60, então você pode fazer vlogs em 4K a 60 quadros com HDR na câmera frontal e pode fazer vlogs em 4K a 60 nas três câmeras usando também o 8K disponível aqui. E essa minha versão do Galaxy Note 20 Ultra conta com mais ou menos 12 GB de memória RAM e a gente tem a memória RAM na tecnologia LPDDR 5X, então é a coisa mais rápida possível, 256 GB de armazenamento e a gente tem um produto sensacional nas mãos com o Exynos 990, o mesmo chipset do S20 Ultra que é um chipset que é poderoso, roda bem os jogos, mas é um pouco gastão de bateria e a gente precisa ver se a Samsung conseguiu fazer os contornos e os ajustes necessários que ainda não foram 100% feitos no S20 Ultra. Talvez por essa tela ser uma tela de gasto baixo, uma tela LTPS, uma tela de gasto baixo de bateria, talvez pelo refresh rate adaptativo, talvez pelas mudanças da One UI 2.5, eu espero que a Samsung tenha aqui um smartphone que tenha uma bateria um pouco mais de boa do que o S20 Ultra, que tem 5.000 mAh contra só 4.500 mAh aqui no Note 20 Ultra. Vou deixar algumas fotinhos que eu acabei de fazer no automático, sem nenhum tipo de adição, não vou comentar muito sobre elas e se você quiser saber mais sobre essas fotos, me segue aqui no Instagram, é lá que eu faço sorteios de produtos, faço testes de câmeras, toco um violão de vez em quando lá, faço uma zoeira de vez em quando lá, me segue lá porque eu acho que você vai gostar bastante. Quem é inscrito antigo do canal já sabe, né meu querido, eu vou pedir para vocês deixarem o like porque me ajuda bastante, se inscrevam aí no canal Rude Caro pela novidade maravilhosa e podem esperar uma série bem completa sobre o Note 20 Ultra, onde eu vou mostrar bastante coisa do aparelho para vocês e espero que vocês curtam esses vídeos aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like, um grande abraço, se inscreve aí e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.